Oi gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, ó, tem uns vídeos aí que eu tô com essa camisa aqui, tá? Mas hoje é outro dia, totalmente diferente, tá bom? E eu vim iniciar o vídeo pra vocês do batizado dos nossos afilhados, gente. Não teve como eu iniciar no dia, foi a maior correria sim. E o que eu pude filmar do batizado dos meninos, eu filmei pra vocês, tá bom? Então eu vim aqui só dar um... Tipo, botar vocês assim, dar um norte a vocês pra vocês não ficarem, tipo, ah, e agora? Foi o quê? Agora foi o quê, né? Pra quem não sabe, eu sou católica, né? Então assim, os nossos... Eu e o meu marido, né? Os nossos compadres, sim, a minha família, a minha mãe, né? Tem gente da família que é evangélica e tudo, mas tipo assim, uma boa parte, graças a Deus, é católica, né? Os nossos compadres decidiram batizar os meninos na igreja católica, né? Teve até algumas pessoas que, né, disseram, ah, não, apresenta na igreja evangélica. E eles, não, eu quero batizar na igreja católica, né? Que é o certo ali, né? Então assim, eles batizaram na igreja católica. E o dia começou bem e tudo, e aí a gente saiu daqui... Eu esqueci, eu não sei... Não, não sei o que é que eu tava na mente, que eu esqueci totalmente de gravar. Eu ia gravar, assim, o dia amanhecendo, ia gravar bem bonito, assim. Eu fiquei tão feliz, tão animada, que aí, ó, sumiu tudo da minha mente. Então assim, os meninos se batizaram num domingo, num domingo de ramos. Quem é católico vai entender, tá bom? Num domingo de ramos. E aí eu decidi que a gente fosse pra missa, eu e meu marido primeiro. Depois da missa, a gente ficaríamos para o batizado, foi assim que aconteceu. Depois da missa, nós ficamos pro batizado. E aí, gente, quando eu cheguei lá... Ai! Eu saí, dei uma saídinha pra ir no banheiro. E quando eu cheguei lá, os meninos já estavam lá. Vocês vão ver daqui a pouco a coisa mais linda de madrinha e de padrinha, meu filho. Eu não queria apresentar Javi aqui, assim, dessa forma pra vocês e Arthur. Eu queria gravar um vídeo apresentando Javi pra vocês. Mas aí, não tive essa chance ainda, né? De ter ele aqui em casa. Vocês vão conhecer os meninos assim, dessa forma, tá bom? Da forma que Deus quis, da forma que Deus fez. Que é no batizado dele. Javi é o bebezinho, né? O batismo dele foi um dia depois de que ele completou sete meses. Então, no batismo ele estava com sete meses, tá bom? Ele está agora com sete meses. E o outro, o rapazinho de madrinha, é Arthur. Gente, ó, igual no outro vídeo que eu falei. Javi ficou lindo, ficou a coisa mais gostosa de madrinha. Por ser um bebê e estar vestido daquela forma. Assim, mas Arthur, por ele ser um rapazinho, gente, ele ficou a coisa mais linda. Por ele ter dois aninhos, ele vestido daquela forma, que vocês vão ver daqui a pouco, ficou muito gostoso, gente. Ficou tão lindo. E é isso. E aí, eu esqueci de filmar pra vocês, né? E aí, já filmei diretamente quando eu cheguei na igreja e eles estavam lá. Que vocês vão ver essa parte. Depois, a minha irmã chegou e ela filmou os momentos principais. Que é passando o olhinho na testa, o olhinho no peito. Depois, o batismo mesmo, com a água na pia do batismo. Ela conseguiu filmar algumas coisas, algumas pouquíssimas coisas, né? A gente conseguiu tirar algumas fotos. Quando chegou lá, no almoço, gente, ia ser assim. A gente planejou tanta coisa, eu e com a madre. A gente, com a madre, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. De primeira, ia ser assim. Ó, tá ficando meio escuro, tá? Porque realmente tá ficando meio escuro, mas dá pra vocês nos verem. De início, a gente ia fazer assim. A gente ia fazer tudo aqui em casa. Ia ser um almoço aqui. Aí, não deu certo. Aí, depois, a gente marcou pra gente sair à noite. Depois de batizar, todo mundo voltar pras suas casas. Almoçar em casa, cada um, individual, né? E depois, se juntar todo mundo à noite. E ir pra uma lanchonete, passear com os meninos. Ir pro pula-pula, essas coisas, sabe? Aí, tá. Então, vamos fazer isso. Mas, antes disso, já tinha encomendado o bolo. Aí, não. Vamos cancelar o bolo pra gente se juntar todo mundo à noite, né? Tá. Vamos combinar assim, então. Aí, assim ficou combinado. Ia ser aqui. Ia ser almoço, bolo, tudo aqui. Aí, não deu certo. Aí, ia ser só o bolo lá. Aí, também não deu certo. Aí, ia ser a gente indo pra praça à noite, né? Lanchando, indo pro parquinho e tal. Também não deu certo. Acabou que foi na casa da mãe do meu compadre, né? E aí, eu não filmei muito pra vocês. Porque eu confesso que eu fiquei com vergonha. Eu tava conhecendo o pessoal ali pela primeira vez. Eu nunca tinha visto ninguém dali. As pessoas que eu tenho mais intimidade. Com o comadre. Nem com o meu compadre eu tenho tanta intimidade, entendeu? E aí, eu não conhecia ninguém. Aí, eu cheguei lá pra almoçar, né? Eu fiquei sem jeito de gravar. E, além disso, tava muito calor. E os meninos estavam bem à vontade. De fraldinha. Arthur de cuequinha. E vocês sabem que o YouTube é cheio de frescura em relação a isso, né? O YouTube sempre corta monetização. Corta comentários. É cheio de frescura o YouTube. Aí, eu disse, não. Não vou filmar essa parte dos meninos de fraldas. Dos meninos de cueca. Eu não vou filmar isso, né? Aí, eu não filmei. Eu filmei quando eu cheguei lá. Na casa da mãe do meu compadre. A única coisa que eu filmei. Foi na hora de... De que foi partir o bolo. Que eu filmei o bolo. Que vocês também vão ver aí. Tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu acredito que no final eu coloquei algumas fotinhas também. Ficou muito lindas. Muitas fotos. Muitas fotos lindas. De verdade. Pra vocês que não sabem. A gente ganhou o primeiro Javi de afilhado, né? Quando ele tinha vinte e poucos dias de vida. Ele não tinha nem um mês ainda. Arthur só tinha o padrinho. Desde que ele tinha três meses de vida. Ele só tinha o padrinho, né? Tava tendo muita dificuldade pra conseguir a madrinha. E aí, eu fui perguntar o padre se dava certo, né? E tal. Porque o comadre queria que eu fosse a madrinha dele. Se eu queria ser, né? Aí eu disse, claro. Ficou de eu ir lá no padre e perguntar se daria certo eu ser a madrinha de Arthur com outro homem. Entendeu? Sem ser o meu marido. Aí o padre disse que daria certo. E enfim, deu certo. E é isso. Fiquem aí com o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Um beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Meu Deus, como vocês estão lindos, Matinha. Oi. Meu Deus, eu tô me tremendo. Meu Deus, como vocês estão lindos. Vocês chegaram agora? Eu acho que ia comparar assim. Sim. A gente tava aqui na irmã, que eu fui no banheiro. Meu Deus. Não. O pessoal fica apartando aqui, ó. Sim, sim. Pra tirar as fotos, entendeu? Entendi. Você quer que tira assim também? Deixa eu olhar isso. Ficou bom ou se quer ver? Sim, mesmo. Já foi? Sim. Abra aqui. Sim. Tem um Cristo salvador. Tem um Cristo salvador, tem um Cristo salvador. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL